Empresário, então escuta essa história. Imagina que você tá no meio de uma floresta, no meio da floresta. Você tá andando pela floresta e em direção à saída da floresta e aí uma dada hora você encontra um rio, um rio largo, caudaloso. Você olha e pensa, eu não vou conseguir atravessar esse rio a nada. Então, eu vou construir uma jangada. Você volta pra floresta, você começa a cortar cipó, começa a cortar galho, começa a amarrar aqueles troncos. Você passa uma semana de sol a sol dentro da floresta construindo uma bela, grande jangada. Uma jangada boa. Uma semana depois você tem essa jangada, você empurra essa jangada até o rio, sobe em cima da jangada, vai remando e tentando se equilibrar. E aí, alguns minutos depois, uns 10, 20, 30 minutos depois, você consegue chegar do outro lado do rio. E ali é floresta de novo. E aí você puxa a jangada um pouquinho pra margem daquele rio, você salta a jangada, começa a andar pela floresta, uma dada hora você olha pra jangada e fala, caramba, eu passei uma semana construindo essa jangada. Uma semana de trabalho, de sol a sol. Eu vou levar essa jangada comigo. Eu não vou abandonar a jangada. Me deu muito trabalho construir essa jangada. Só que agora é a floresta, não tem mais rio. Agora é a floresta. E aí você amarra aquela jangada no seu ombro e você vai puxando aquela jangada, e vai virando e tem uma árvore e você vira a jangada. Aquele esforço, a jangada é pesada. Quantas jangadas você tem arrastado na sua vida? A jangada, ela teve o papel dela. Ela fez você atravessar o rio. Só que acabou o papel dela. Agora não tem mais rio. Agora é floresta de novo. As habilidades que você precisava para atravessar o rio, as pessoas, as condições, talvez não sejam mais necessárias para a sua próxima jornada. Quantas jangadas não são mais necessárias? Pensa nisso porque algumas vezes a gente atrasa a nossa caminhada porque a gente fica preso a âncoras que lá atrás foram muito úteis. Só que agora não precisa mais. Você vai ser eternamente grato à jangada. Eternamente grato. Mas gratidão se paga com gratidão. Não com dinheiro, não com tempo. Você vai continuar sendo grato. Mas daqui para frente, você não precisa mais da jangada. Quais as jangadas que você tem arrastado por aí e que atrasam o crescimento do seu negócio, da sua empresa? Pensa nisso. Até a próxima aula. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. e até o próximo.